Olá, hoje estamos ao vivo aqui pelo Facebook, recebemos no estúdio do RDTV o deputado federal eleito Emanuel Pinheiro Filho. Emanuelzinho, obrigada pela sua presença aqui no RDTV por ter aceito o nosso convite. A gente queria essa oportunidade que o RD News dá a gente, agora como deputado federal eleito, de poder conversar sobre Mato Grosso, reforçar os nossos projetos, as nossas posições e o que queremos fazer e trabalhar para ajudar a melhorar a vida das pessoas do estado de Mato Grosso. Bom, as pessoas que estiverem nos acompanhando pelo Facebook poderão enviar comentários, perguntas para o Emanuelzinho, então você que nos acompanha, deixo esse convite para você, a gente vai acompanhar por aqui essa live e depois ela vai estar então disponível também no site. Mas vamos iniciar aí falando um pouco da sua trajetória. Você é jovem, 23 anos, foi eleito aí com mais de 76.781 votos, é o terceiro mais votado em Mato Grosso e o terceiro mais jovem na Câmara Federal. Você imaginou que já conquistaria aí esse espaço em tão pouco tempo de vida política? Linds, foi uma votação expressiva. Desde o início a um ano e meio atrás, quando iniciamos o nosso projeto, ainda quando o presidente da juventude do MDB, conversávamos com um grupo que poderíamos disputar uma cadeira na Câmara Federal, a expectativa sempre era de incerteza. Você nunca sabe qual vai ser a sua aceitação perante a população, mas a vontade de trabalhar, a vontade de fazer a diferença, a vontade de ajudar foi muito grande e eu acredito que a gente conseguiu transparecer isso para as pessoas e mostrar que mesmo que apesar da nossa juventude, que tem as suas virtudes de ser extremamente enérgica, idealista, também existia o preparo por trás, que estávamos preparados, que conhecíamos a realidade do estado de Mato Grosso e tínhamos propostas para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Eu acho que o recado foi transmitido com clareza, as pessoas acreditaram e foram aí 76.781 pessoas que confiaram no Emanuelzinho, os quais já aproveito para agradecer e dizer que daremos o nosso melhor em favor de Mato Grosso. O que o levou a buscar justamente o cargo para deputado federal e não, por exemplo, iniciar, digamos, mais encargos considerados mais simples, não necessariamente, mas geralmente se começa como vereador, vai galgando, né? Por que deputado federal? Veja, hoje na maneira como a federação do país é exercida, a maneira como o poder é distribuído entre os entes da federação, eu entendi que as grandes pautas, os grandes debates estavam na Câmara Federal. E é lá que eu poderia contribuir para, a nível superior, começando pelo Brasil, poder chegar, atingir todos os estados, inclusive Mato Grosso. Então eu queria participar dos grandes debates, apresentar minha opinião e apresentar as minhas propostas e projetos para que eu pudesse ajudar a melhorar a vida das pessoas do nosso país, especialmente de Mato Grosso. E segundo, que hoje também 60% dos recursos estão concentrados no governo federal. É de lá que eu poderia distribuir, ajudar a distribuir esses recursos pelos municípios de Mato Grosso, optando especialmente por aqueles menos favorecidos, especialmente pela Baixada Cuiabana, que das 30 cidades com os piores IDHs do estado, 9 são da Baixada Cuiabana. Então eu entendi que lá, com essa concentração de recursos e com os grandes debates acontecendo na Câmara Federal, eu entendi que era lá que eu poderia, com mais precisão, com mais possibilidade de fazer as coisas acontecerem, era na Câmara Federal e foi lá que eu busquei ajudar as pessoas. Então eu entendo e tenho dito também que eu não entendo a política como o PCCS, em que você tem uma carreira, começa como vereador, vai para deputado estadual, deputado federal, senador, são diversas instâncias de poder, diversas instâncias de atuação e fiscalização. E assim como o deputado federal, o deputado estadual também tem as suas responsabilidades, o vereador também, ninguém pode chegar lá por mera vontade, por mero ego pessoal, mas sim por vontade de fazer a diferença. E eu optei pela Câmara Federal, a população deu crédito e aqui estamos. Bom, quais vão ser as suas bandeiras, né, ou qual vai ser a sua bandeira na Câmara Federal? São, temos várias, Linde, especialmente duas que quero apresentar aqui à população. Primeiro, uma revisão do Pacto Federativo. É um nome, um termo complexo, mas é importante explicar. O Pacto Federativo é a maneira como os impostos estão distribuídos entre o país. Hoje acontece que a cada R$ 100 que o brasileiro paga de imposto, seu suor de trabalho do dia a dia, na hora que esses impostos são divididos, R$ 60 vai para o governo federal, R$ 25 para o governo estadual e somente R$ 15 fica no município. Acontece que os prefeitos estão tendo muita dificuldade, especialmente os municípios com baixa arrecadação, os municípios de pequeno porte, de garantir os custeios das atividades. Dão exemplo, vamos supor que o prefeito Valdir, lá de Santo Antônio de Leverjé, queira construir uma UPA. Ele consegue uma emenda com o deputado federal com o senador para construir a UPA. Mas no custeio diário do dia a dia, depois que a UPA estiver pronta, insumo, pagamento de médico, servidor, manutenção da unidade física, fica a custo da prefeitura. E com somente 15% de toda a arrecadação tributária, a prefeitura tem dificuldade, chega maior que ela não aguenta. Aí começa a mandar o seu serviço que ela devia exercer para outra cidade. Na saúde, por exemplo, não aguenta em Santo Antônio, manda para Cuiabá. Não aguenta em Poconé, manda para Cuiabá. E aí não atende bem nem o interior e nem a capital. Por isso, uma revisão, uma melhor distribuição dos recursos pode garantir uma melhor prestação de serviço. E a segunda bandeira, que é uma bandeira que eu sei que não é fácil, mas que eu quero apontar essa semente, quero trabalhar para ajudar a trazer para Mato Grosso, é o sonho de trazer um hospital federal. As pessoas perguntam para mim, Manoelzinho, por que um hospital federal? A gente tem que entender o seguinte, a gente faz uma avaliação dos pacientes que estão nos leitos do pronto-socorro hoje, para constatar que mais de 60% do pronto-socorro de Cuiabá, os pacientes não são de Cuiabá. Ou são do interior do estado, ou são do estado vizinho, como Goiás ou Rondônia, ou de um país vizinho, como a Bolívia e Venezuela. E com essa má divisão dos impostos, os prefeitos do interior não dando conta de dar o atendimento essencial e suficiente para o interior, acabam sobrecarregando Cuiabá. Aí você não atende bem nem Cuiabá, nem o interior. O hospital federal, ele é 100% custeado pelo governo federal. Então, insumo, médico, servidor, manutenção da unidade física, será tudo conduzido pelo governo federal. No Rio de Janeiro, eles têm seis hospitais federais. Aqui não temos nenhum. Então, eu vejo que se a gente conseguir trazer um hospital federal para cobrir a Baixada Cuiabá e o Médio Norte, vai se conseguir dar um atendimento de qualidade, diminuindo a demanda sobre Cuiabá e Varzagrande, conseguindo garantir uma margem de atendimento de mais qualidade em Cuiabá e Varzagrande e para os municípios do interior, com um hospital de qualidade que não vai gastar nenhum centavo do governo estadual e nem de qualquer cidade, qualquer município. Então, vejo que é uma alternativa positiva para atender a demanda que está reprimida no interior, nos hospitais regionais, e para também desafogar o atendimento em Cuiabá e Varzagrande. Nós recebemos aqui durante a campanha alguns candidatos e durante a campanha havia alguns assuntos que estavam provocando embates e até pessoas escolhendo o seu candidato conforme a opinião dele sobre aquele tema, que são temas que vão ser colocados em votação possivelmente. Por exemplo, a questão da liberação do aborto, a liberação de maconha para uso de lazer, algumas questões de cidadania, casamento homossexual. Você já analisou todas essas situações que você vai, certamente, enfrentar lá para se posicionar, para votar? Você já tem aí essa opinião formada? Sim, cada caso é um caso. A liberação das drogas são diversos fatores que contribuem para quem é a favor ou contra, aborto, casamento homossexual também. Vou dar aqui um exemplo da liberação das drogas. O que é que eu vejo hoje? Hoje a gente tem dois laboratórios em continentes diferentes, em culturas, em economias diferenciadas, que são Uruguai e Holanda. Eles lá aprovaram a liberação das drogas com regras e legislação diferentes, mas uma experiência no continente latino-americano, outra no continente europeu. Acho que você poderia aguardar para que a gente constate, acompanhe quais vão ser os resultados e as consequências desses dois países, tanto no Uruguai quanto na Holanda, que são continentes diferentes e culturas diferentes. O que me causa uma certa insegurança, em questão da liberação das drogas, é como é que vai ser feita a transição do mercado informal para o mercado formal. Um traficante que hoje lucra milhões, um chefe de organização criminosa que lucra milhões com o mercado informal, como é que ele vai querer trazer isso para o mercado informal, sendo tributado, sendo certo cobrado imposto e perdendo a sua margem de lucro e saindo da clandestinidade, que é o que garante o seu monopólio perante as outras organizações e que acaba isso gerando toda a situação de violência ocorrida pelo consumo e pelo tráfico das drogas. Então, hoje, não vejo como algo positivo, tem que ser muito mais aprofundado, discutido o debate, como é que vai ser feita a transição, o quanto que vai poder ser vendido, aonde, para quem. Então, o debate hoje ainda está muito raso. Se eu tivesse que votar hoje, votaria contra a liberação das drogas e aguardando, observando minuciosamente, criteriosamente, situações e regiões como Uruguai e Holanda, que têm condições econômicas e culturais diferentes e que podem ser uma espécie de laboratório para que a gente aprenda com os prós e os contras que acontecem lá e importar isso para o Brasil. Bom, nós já temos aqui algumas participações. Eu gostaria de lembrar aí, de pedir aos internautas que enviem perguntas e comentários que sejam construtivos também para a gente. Mas tem algumas... E certamente você já enfrentou aí críticas com relação... Eu vou fazer uma observação e enfrento com muita naturalidade. Qualquer homem público que se coloque nessa posição, ele tem que estar preparado para enfrentar críticas e elogios. Mas a confiança da população se deposita nas urnas. Recebemos mais de 76 mil votos no nosso trabalho sério. Qualquer acusação, qualquer tentativa de manchar a nossa imagem, eu entendo com muita naturalidade, porque estou preparado para estar aqui. Qualquer homem público que queira enfrentar essa vida que é muito ardilosa e conflituosa e que as pessoas atacam o tempo todo, tem que estar preparado e ter casca grossa para estar aqui. E temos aí toda a naturalidade do mundo para enfrentar qualquer crítica, o que precisar ser falado, falaremos com naturalidade, eu respondendo pelos meus atos e apresentando os meus projetos e respondendo com muita honra e com muita alegria os mais de 76 mil 781 votos que tivemos. Então vamos lá, aqui é Carlos Vasconcelos e José. Vou reunir os assuntos, né? José Nonato, os dois dizendo, fazendo referência ao seu pai. Houve aí uma divulgação há algum tempo da imagem, né? Que rodou principalmente em redes sociais. Ele colocando o dinheiro no paletó, ficou sendo conhecido como o caso do paletó. E aqui o José Nonato dizendo que foi pelo dinheiro, né? Que foi, ocorreu a sua eleição. Essa questão, né? Que foi divulgada, que está judicializado já, sendo investigado, isso influenciou ou influencia de alguma forma o seu momento político, a sua carreira política? Veja, como é o nome dele? José Nonato e o Carlos Vasconcelos. José e o Carlos, o que eu tenho para dizer? Basta olhar a nossa prestação de contas. A nossa campanha foi feita de maneira muito limpa. Olha a nossa prestação de contas, o CEPAS que houver dos partidos, as doações que houver de pessoas que aqui estavam na gente, porque se eu fosse passar pelo patrimônio da nossa família, não teria a mínima condição de ser candidato a deputado para investir um patrimônio de anos de trabalho e gastar na campanha eleitoral, até porque nem temos isso. Pode olhar dos oito deputados federais, o menor patrimônio é o meu. O menor patrimônio é o meu, então não teria condições. Por isso, investir nas mídias sociais, onde pudesse fazer uma campanha mais barata e que pudesse atingir o marco da população e apresentar os meus projetos andando por todo o estado de Mato Grosso de carro. Não fiz uma viagem de avião. Por dois motivos, porque iria encarecer muito a campanha, não teríamos essa condição, e segundo, para conhecer a realidade das estradas IBRs. Então, precisava fazer uma campanha mais barata e ir no encontro corpo a corpo com as pessoas. Então, basta olhar na sua prestação de contas, tem lá item por item do que foi gasto, e quem tiver qualquer dúvida, pode olhar. No mais, quanto à questão que recefere o prefeito Manuel Pinheiro, acredite e confio nele, porque ele vai ter oportunidade de se defender em via judicial. Vai ter que ter oportunidade de se apresentar o que é que aconteceu ali, porque ainda não foi. Ele não disse sequer se apresentar e explicar via judicialmente. Agora, eu não posso responder por isso. Da mesma maneira que ele, se tiver um filho, ele não pode colocar nos lombos do filho, nas costas do filho, qualquer ato que ele cometa como pai. E nem os pais dele podem colocar nele os erros, talvez, que tiveram cometido na vida sobre as costas dele. Então, acredite e confio plenamente no prefeito Manuel Pinheiro. Tenho certeza que ele vai provar sua inocência, mas conta a mim, respondo pelos meus atos, pelos mais de 76 mil eleitores que confiaram em mim, quero mostrar a que vim, quero ser o deputado federal que mais trabalhou para o Mato Grosso e ser lembrado como o deputado que mais ajudou a melhorar a vida das pessoas. O Eder Sanches Sanches está perguntando aqui que experiência que você tem, já que nunca trabalhou com carteira assinada. Ele está insistindo na pergunta, tem que aguardar a resposta das outras, mas é Eder Sanches. Eder Sanches. Eu tenho 23 anos de idade, fui dois anos servidor de defensoria pública, trabalhei durante seis meses no escritório de direito trabalhista e fui oito meses assessor parlamentar. Eu não tenho como com 23 anos de idade ter uma carreira de um empresário de 20 anos. Então, no tempo que pude, meus 18 a 23 anos, trabalhei em tudo que pude. Fui servidor público durante dois anos, a 13ª vara criminal. Fui também estagiário no escritório do Dr. Beto Cavalcante durante seis meses no escritório de advocacia trabalhista e fui assessor parlamentar em Brasília durante oito meses. Além disso, fui presidente da juventude do MDB e capacitei mais de 1.200 pessoas em Cuiabá com curso de qualificação de gestão pública municipal e dicção oratória. Para as pessoas que no mercado de trabalho precisavam ter uma melhor entrada no mercado para conseguir seu emprego no cenário em que se estava com quase 14 milhões de empregados no Brasil, quase 200 mil empregados em Mato Grosso, eu fui à Câmara para poder ajudar as pessoas. Sem receber um real, trabalhando, querendo melhorar a vida das pessoas. E foi o que as pessoas diziam, Manelzinho, você é tão jovem, está ajudando a gente aqui, porque não sai candidato a vereador, não sai candidato a deputado. Ouvindo essa convocação popular, tendo a experiência que já tive como assessor parlamentar, como servidor público, me coloquei à disposição do Estado de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso me deu esse aval e vou honrar e trabalhar com muita disposição, inclusive, para conquistar futuramente os votos das pessoas que hoje não acreditam em nós, mas que durante quatro anos teremos a oportunidade de mostrar a seriedade, o comprometimento e os projetos e propostas que temos para o Estado de Mato Grosso. Luciano Nascimento da Silva está comentando aqui, está na hora de dificultar a vida da bandidagem e tem aqui duas pessoas fazendo perguntas também na mesma área. Vinícius Brasilino perguntando se você votará a favor da reforma previdenciária e da redução da maioridade penal. E o Anderson Lemes da Silva também perguntando nessa linha aí se você votaria contra os direitos trabalhistas e da Previdência. A Previdência preocupa, né? Então, são vários pontos. Vou explicar um por um. Primeiro, qual que é a nossa posição da reforma da Previdência? A reforma da Previdência é necessária, mas não como o presidente Temer fez. Explique por quê. Hoje o orçamento do governo federal está em 3,5 trilhões por ano. Esses 3,5 trilhões, 2,5 são para a rolagem da dívida e pagamento de juros para banco em função da dívida pública. Sobra um trilhão e meio. Desses 1,5 trilhão, 600 a 700 bilhões são para a Previdência. Ou seja, o que se sobra depois para a margem de investimento do governo federal é mínimo. Acontece que há 40, 50 anos atrás, quando esse regime de repartição da Previdência foi instituído, o que é o regime de repartição? Eu não coloco o meu valor arrecadado no fundo para que eu receba depois. Hoje eu trabalho para quem é aposentado receba. Da mesma maneira, quando eu for aposentado, as pessoas que trabalham não vão pagar a sua cota na Previdência para que eu receba. Acontece que há 40, 50 anos atrás, a taxa de natalidade era muito maior. Ou seja, nascia muito mais gente do que hoje. Hoje, com essa redução da taxa de natalidade e aumento da expectativa de vida, você tem, em média, 1,5 trabalhando para que uma receba. Ou seja, daqui a um tempo, com essa característica da idade do cidadão brasileiro, com as fraudes que ocorrem na Previdência hoje, e também com as inúmeras aposentadorias que não podem ser mexidas porque a legislação não retroage para a ferida de direito adquirido, precisa ser mexida. A questão é que o presidente Temer acabou fazendo tudo muito para que a população engolisse de qualquer jeito. É importante que se distinga, que possa fazer uma distinção entre as diversas regiões do país. Dou aqui um exemplo. No Nordeste, existem pessoas que trabalham de sol a sol numa situação deplorável, pessoas muito humildes que trabalham no campo, trabalham em trabalhos pesados, manuais, no sol o dia inteiro, que muitas vezes tem que fazer a contribuição, às vezes semelhante a alguém que trabalha, talvez como nós, no ar-condicionado. Isso não é razoável. Tem que ser feito de acordo com o princípio da hisonomia, de acordo com a proporcionalidade das regiões, das categorias, dos segmentos, para que cada um faça a cota de sacrifício que cabe a si. Então, eu não posso exigir que todo mundo seja equiparado igualmente. Então, a posição é, reforma da Previdência necessária, por causa dessas características que você aqui disse, mas de uma maneira que seja melhor dialogada com a sociedade brasileira e possa se fazer a distinção entre as classes trabalhadoras do país para que não pese no lombo e nas costas do trabalhador, algo que tem que ser repartido com todos, inclusive com os cortes dos privilégios, poder executivo, judiciário, legislativo, ministério público, agronegócio, todos têm que fazer um corte na própria pele e se equiparar essas situações. Qual que é o segundo ponto? É, a maioridade penal. Eu, particularmente, sou a favor da redução da maioridade penal, mas entendo que tem pautas que precisam ser primeiramente discutidas. Vou dar um exemplo. A gente quer reduzir hoje a maioridade penal, mas hoje a gente tem, somando as vagas nos presídios estaduais e federais, cerca de 400 mil vagas. Hoje tem 700 mil pessoas encarceradas. E dentro desses regimes penitenciários estão as maiores organizações criminosas, as maiores milícias, que quando o jovem entra para lá, ele acaba cooptado e sai pior do que entrou. Especialmente numa legislação em que se garante a progressão do regime muito facilmente, que você progrede do aberto para o semiaberto, semiaberto para o aberto muito rapidamente, acaba se prejudicando a sociedade brasileira. Então, antes de discutir o sistema de idade da maioridade ou menoridade penal, tem que discutir, primeiro, a reforma do sistema carcerário, para onde é que vai se colocar tanta gente que vai para a cadeia? E, segundo, como é que eles vão ser reeducados para que saiam de lá melhores do que entraram? E, segundo ponto, revisar a legislação de progressão de regime para que não dê também à sociedade brasileira a impressão de que se vai para lá, cumpre uma parte da pena, sai pior do que entrou e não cumpre, muitas vezes, nem metade da pena. Então, tem que ser feita as revisões primeiro para que daí a gente possa discutir a maioridade e a menoridade penal. e ir avaliando, porque se a gente reduz para 16, daqui a pouco, alguém de 15, 14 vai cometer um crime, vai querer reduzir para 14. Daqui a pouco, reduz para 13, vai ter outro de 12 e nunca vai acabar. Então, também se rediscutir as medidas do ECA, como é que podem ser implementadas para que possa haver um equilíbrio entre a legislação penal e o Estatuto do Criança do Adolescente. Bom, nós já temos aí quase 20 minutos de entrevista, tivemos aí um probleminha, deu uma queda de energia rápida, um pico de energia aqui no estúdio. até recebi aqui, o pessoal está perguntando se travou, se tirou, não tiramos do ar não, gente, nós continuamos a entrevista aqui, estamos retomando aí o acesso, mas essa gravação ela vai ficar disponível na íntegra, sem cortes, essa entrevista no site RD News, o site RD TV, também no YouTube, quem quiser continuar acompanhando, mas assim, daqui a pouco a gente já vai ter que encerrar realmente por causa do tempo da entrevista. Falando agora de questões políticas, então, a gente sabe que o seu grupo apoiou o governador, o Elton Fagundes, que foi, não foi eleito, aí você tem então o Mauro Mendes como governador eleito, e o presidenciável que vocês apoiaram, o Bolsonaro, foi eleito. como é que você está vendo aí, como será aí o relacionamento de vocês, principalmente do seu partido, PTB, com o futuro governador e o futuro presidente? Exato, o governador Mauro Mendes foi nosso adversário político, mas não é nosso adversário pessoal, tive a oportunidade logo que se passou a eleição, entrei em contato com o governador, ele me atendeu, parabenizei ele pela eleição merecida, e me coloquei à disposição para que tudo que ele fosse fazer, que fosse ajudar a melhorar a vida das pessoas de Mato Grosso, especialmente a nossa Baixada Cuiabana, eu estaria lá para somar, ponto. Quanto ao presidente Jair Bolsonaro, é a mesma situação, o PTB apoiou o presidente eleito Jair Bolsonaro no segundo turno, e o que for de positivo que ele for fazer para o país, a gente irá apoiar, fazendo as correções, as críticas positivas, e o que for de negativo a gente entender como prejudicial para o país, vamos nos posicionar e oferecer alternativas para que se possa corrigir os erros e a que a gente acerte. O importante é que a palavra-chave nesse momento seja a unidade, tanto a bancada federal quanto a bancada estadual, o Estado de Mato Grosso precisam estar unidos para que se melhore a situação hoje que temos no Estado de Mato Grosso, só aí de 60 mil pessoas aguardando por uma consulta com um especialista na fila de espera do SUS, 55 mil crianças fora das créditos de CEMEIS, 1.050 homicídios por ano, quase 150 mil desempregados, tudo isso somente é no Estado de Mato Grosso. Então a expectativa vai de um trabalho de união, de unidade, tanto na bancada federal quanto na bancada estadual para que a gente possa ajudar o Mato Grosso a retomar o auxílio do desenvolvimento. Bom, você, certamente, você vem de uma história familiar, política, mas existe um político em especial que você se espelha? Olha, eu particularmente tive a oportunidade de conhecer diversos políticos, tive a oportunidade de conhecer Dani de Oliveira, tive a oportunidade de conhecer Jonas Pinheiro, tive a oportunidade de conviver aí também com o Antero, conhecer diversos políticos que passaram e marcaram história na política mato-grossense. No entanto, tem um que não é de Mato Grosso, mas que sempre me inspirou muito e foi o Luiz Guimarães. Luiz Guimarães era especialmente um democrata, era um homem que sabia ouvir as pessoas, um articulador exímio e que representava com muito pulso, com muita vontade, com muita ousadia o que significa ser político, que é você estar preparado para todas as críticas, mas que a vocação fala mais alta, a vontade de ajudar as pessoas, a vontade de melhorar a vida das pessoas do seu país, do seu estado ser muito maior. Então, nos seus discursos, nos seus trabalhos, nos seus projetos, nas suas conduções como presidente da Constituinte 88, como presidente da Câmara dos Deputados, ele sempre demonstrou isso, especialmente mesclado com uma fé religiosa, uma fé em Deus muito grande. Então, acho que depois, claro, do meu pai, com quem eu aprendi a vontade de trabalhar, de praticamente não se descansar enquanto trabalha, trabalhar 24 horas em favor das pessoas, eu vejo no Senado Nacional o Luiz Guimarães como nossa grande referência. Bom, nós retomamos há pouco aqui novamente o Ao Vivo, só justificando novamente quem está nos acompanhando, nós estávamos ao vivo, houve um pico de energia, infelizmente, a transmissão foi encerrada, retomamos aqui. De volta. Estamos de volta, você que nos acompanha, só que a gente já está, já tem que praticamente encerrar a nossa entrevista, mas lembrando a você que essa entrevista na íntegra, ela vai ficar disponível logo em seguida no site RD News, no site RD TV, no canal do YouTube também, você vai poder acompanhar na íntegra sem cortes, ok? quem pôde participar, quem pôde mandar a sua pergunta aí, a gente buscou trazer aqui para você responder, né? Para a gente então encerrar, Emanuelzinho, o que você diria aí sobre, para os jovens em especial, porque a gente sabe assim que a gente vê, houve uma renovação, muito grande, grande, e isso demonstra que as pessoas querem ver pessoas novas assumindo e os jovens são aí o futuro do nosso país, né? O que você espera da sua legislatura a partir de agora? Primeiramente, um sentimento de gratidão muito grande, tive a oportunidade de percorrer aí diversos municípios do estado de Mato Grosso, ser recebido com um carinho indescritível, porque as pessoas entendiam na gente com oportunidade de mudança, com oportunidade de renovação, mesclando a energia da juventude com a experiência de alguém que nasceu no berço político. Então, quero agradecer os quase 80 mil votos que tivemos e dizer especialmente ao eleitorado Mato Grosso, mas com foco especial na juventude brasileira. Hoje, a juventude perdeu a identidade, perdeu a ligação com a classe política, não se encontra mais ninguém que o represente, quando se encontrou alguém aí que pudesse talvez falar algumas coisas que as pessoas pensavam, mas não expressavam, o Bolsonaro teve essa ascensão muito grande, essa ligação muito grande com o público brasileiro. E é isso que eu quero trazer para o Estado de Mato Grosso. Quero ser a voz, quero ser o rosto, quero ser a digital dos Mato Grosso da Câmara Federal, apresentando e colocando em pauta os nossos anseios, as nossas dificuldades e poder ser enxergado como um legítimo representante dos Mato Grosso da Câmara de Mato Grosso. Tenho dito que aí entramos para a história como deputado mais jovem de todos os tempos a ir para a Câmara Federal representando o Estado de Mato Grosso, mas não é por isso que eu quero ser lembrado. Eu quero, afinal, dos quatro anos, do nosso mandato ser lembrado como deputado que mais trabalhou, que mais trouxe recursos, que mais fez a diferença na vida do povo de Mato Grosso. Então, as duas palavras-chave são gratidão e, segundo, confiança, para que a população brasileira confie agora nessa renovação, nessa mudança que fizeram e estejam juntos, acompanhando, fiscalizando, sugerindo em posições críticas, positivas e negativas para que a gente possa cada vez mais acertar fazendo um mandato inclusivo, próximo da população, que possa realmente resultar em melhoria para a nossa gente, tanto a nível de Brasil quanto a nível de Mato Grosso. Nanda Luz, dando os parabéns, Estefanei Oliveira, o Ricardo Santos aqui fazendo um pedido, um recado para o seu pai, pedindo aí para presidente do bairro Areão, querendo o apoio para falar para o seu pai ajudar a reformar o centro comunitário do bairro Areão que está caindo na cabeça do idoso. Fica então esse último pedido. Inclusive, um grande compromisso físico com o movimento comunitário de Cuiabá, que foi onde iniciamos a nossa candidatura, eu rodei para os bairros de Cuiabá fazendo curso de qualificação, oferecendo curso de qualificação, naturalmente conhecendo as lideranças comunitárias e que me pediam também essa atenção especial para que o prefeito Manuel Pinheiro e eu como deputado federal pudessem ajudar aí na reforma e revitalização dos centros comunitários. Então, vou encaminhar o recado ao prefeito e quanto a mim como deputado federal também pode contar com a nossa situação. Obrigada pela sua presença aqui. Eu agradeço, agradeço a você, Líndice, a todo o estúdio aqui do RD News a oportunidade que o veículo nos dá de reforçar os nossos projetos, as nossas ideias e falar olho no olho com o povo de Mato Grosso. Obrigada. Nós conversamos hoje com o Emanuel Pinheiro Filho, Emanuelzinho, eleito deputado federal por Mato Grosso, foi o terceiro mais votado no Estado. Esta entrevista foi transmitida ao vivo pelo Facebook e ela estará na íntegra no site RDTV, no RD News e também no nosso canal do YouTube. Se você não acompanhou aí desde o começo você pode ir lá assistir, curtir e compartilhar. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.